Felicidade é ter, prazer e valeria, é dar e receber, o amor de cada dia, é dar e receber, o amor todos os dias. Felicidade é ter, prazer e valeria, é dar e receber, o amor todos os dias. Felicidade é ter, prazer e valeria, é dar e receber, o amor todos os dias. Felicidade é ter, prazer e valeria, é dar e receber, o amor todos os dias. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra morrer, tá tudo errado, tá tudo errado. Desorientado segue, enquanto eu vou ficando aqui parado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Mas se Deus quiser, será e com certeza tudo há de melhorar. Tá tudo errado, tá tudo errado. Desorientado segue, enquanto eu vou ficando aqui parado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Tá tudo errado, tudo errado. Tá tudo errado, tudo errado. e tudo errado, mas tudo errado, tudo errado, mas há de melhorar, mas vai melhorar, se Deus quiser. Eu queria ser o homem mais forte e poderoso da terra, para acabar de uma vez com a violência, com toda a miséria, eu queria ser o homem mais rico, pelo menos por um segundo, para acabar com toda a fome, com toda a sede, é, com toda a fome que ainda existe no mundo, sonhava quando eu era criança ser um super herói, é, eu gostava de brincar de xerife e cowboy, e de prender não somente em barracos, mas também nos salões dos palácios, os verdadeiros ladrões, queria, pelo menos por um dia, ser um presidente da ONU, da OPEP, ou de qualquer nação, e com um murro bem forte na mesa, expedir com firmeza uma ordem, chega, chega de corrupção, ah, chega de ficar calado, de ver tudo errado, de só dizer sim, seja o que Deus quiser, mas eu não acredito, que Ele queira sim, chega de ficar parado, de ser enganado, e de ter dó de mim, seja assim como Deus quis, e eu acho que Ele quis, ver todo mundo feliz, e é o que nós queremos também, queremos ver todos vocês felizes, nesse ano novo, né, é, curtindo as coisas boas, né, a todas as possibilidades que a vida nos oferece, é, todas as oportunidades que a vida nos oferece, a cada momento, né, essa bênção, esse presente que Deus nos dá, de poder recomeçar a cada dia, a cada dia, recomeçar tudo, né, e é o que nós desejamos a todos vocês. hoje, eu tô aqui com a Margarita, com a Clarissa, mais uma vez, com o Guilherme Davi na bateria, com o Branco no contrabaixo, com o Maestro Maurinho Cobb, nós estamos aqui... Pra rever alguns momentos maravilhosos que a gente viveu no ano passado, né? Isso, exatamente, Clarissa, nós estamos aqui, é, curtindo com vocês, porque é uma história, né, é uma história que a gente tem vivido com vocês há tantos anos aqui na Rede de Vida, mas esse ano foi muito especial, foi um ano com muitas dificuldades, mas com muitas vitórias, e as vitórias superam as dificuldades, né, e a gente conseguiu superar muitas coisas que nós gostaríamos de dividir com vocês, aqui no programa, por exemplo, momentos maravilhosos, momentos inesquecíveis, que agora eu quero curtir com vocês, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto, vamos lá? Vamos curtir com a gente a nossa história, vamos lá! Essa música é linda demais, todo mundo sabe cantar, né? Amor é uma palavra Que enfeita, que laça Abraça e esconde Outros desejos Desejos são delírios Lírios que dançam Lírios que dançam E luda em balança Corações Corações São pequeninos Grãos de areia Tão fininhos Que qualquer vento Menino Leva pra outro lugar Leva pra outro lugar Leva pra outro lugar Corações 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 São pequeninos São pequeninos Grãos de areia Tão fininhos Tão fininhos Que qualquer vento Que qualquer vento Menino Leva pra outro lugar Olhos nos olhos Olhos nos olhos Que temos tempo Tudo é tão simples Simples de achar Um sentimento Não pede palavras Palavras Pois as palavras Se perdem no tempo O coração O coração O coração O coração Eu necessário Eu necessário Eu necessário Que me amarras Um pouquinho Corações Não sei dizer De outro modo O que eu sinto Por que eu sinto Coração 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 São pequeninos Grãos de areia Tão fininhos Que qualquer vento Que qualquer vento Menino Leva pra outro lugar O amor é uma palavra Essa parte em espanhol Essa parte em espanhol Foi por causa da minha mãe, né? Foi em homenagem a ela Que você pegou essa parte Si, si, como não Agora em Guarani Guarani Tem outra música Que tem Guarani Mas essa Essa tem Ah, põe o trecho em Guarani Vinha da Iporã Ava Paraguaia Amo Mato Grosso Pego a Yandejara Menui Vinha da Iporã Vinha da Iporã Tem gente Que ha avuto Mille cose Tutto il bene Tutto il male del mondo Io Avuto Solo te Non ti perderò Non ti lascerò Per cercare Nuove avventure Tem gente que ama milha coisa e se perde por as estradas do mundo. Eu que amo só você, eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Linda essa música. Eu que amo só você. Não te perderão, não te deixarão para procurar novas ilusões. Tem gente que ama milha coisa e se perde por as estradas do mundo. Eu que amo só você. Eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Eu me fermero e te regalero o que resta da minha juventude. Boa noite, os espaghetos ao dente É um partígiano como presidente Com o autoradio sempre na mão esquerda E um canarinho sopra a finestra Boa noite, os seus artistas Com troca América nos manifestos Com as canções, com amor, com o coração Com mais mulheres e menos suor Buongiorno Italia, buongiorno Maria Com os olhos plenos de malinconia Buongiorno a ti, o sei que existem também Lasciatemi cantar com a guitarra em mão Lasciatemi cantar uma canção Piano, piano Lasciatemi cantar Muito sucesso essa música já Vamos lá, vamos ouvir Guitarra bonita, hein? Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não vai encontrar Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Segura, filha Segura, filha Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Pouco melhor do que eu Você não vai encontrar Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Muito bom, hein? Tá vendo, olha Que coisa linda Meu Deus do céu Que bom, né? Como é bom reviver Reviver momentos que nos emocionaram Porque cada vez que a gente Revive esse momento A gente potencializa a nossa emoção O nosso prazer A nossa satisfação, né? Então aguarde Porque ela tem muita coisa boa ainda Mas agora eu quero curtir com vocês Também alguns momentos Do nosso show Do nosso novo show As flores estão voltando As flores estão voltando Com coisas maravilhosas, né? Com a primavera Com os Beatles Com os Rolling Stones Com a Jovem Guarda Com a Bossa Nova Com os grandes sambas Com a música italiana Com os nossos grandes sucessos também Claro, né? Então eu gostaria muito De curtir com vocês esses momentos Mas antes Nós vamos até A nossa sala de vídeo Pra falar desse produto Tão importante Tão necessário Nesses dias de hoje Porque é um colchão Que sempre deu resultado Sempre deu resultado Tanto é que é um sucesso O sucesso Incrível Na nossa casa Na nossa casa Então é o maior sucesso Mas você estava falando Que está sendo recomendado É Por clínicas De tratamento Anti-estresse Olha que beleza Está vendo que beleza Olha, vou até te falar Que esses dias Eu voltei E alguém tinha deitado Eu me sentia Caixinhas de ouro Alguém tinha deitado Na minha cama E colocado Uma massagem Na minha cama E aí eu comecei A ver as tigelas Dos ursinhos E olha que você Tenta meio De vez em quando Eu faço isso Quando você não está lá É que o da Clarice É mais novo Sentiu um pouquinho A energia dela A energia do colchão É que o da Clarice É mais novo Sentimento Bom, vamos lá então Na nossa sala de vídeo Daqui a pouquinho Eu volto Porque eu quero curtir Com vocês Nossos momentos Olha, momentos lindos E maravilhosos Tá bom? Até já Olha aí Meus queridos amigos Esse é o nosso novo show As flores estão voltando É, estão voltando Com Beatles Rolling Stones Jovem Guard Tudo aquilo de bom Que a gente curtiu Claro, juntamente Com os meus grandes sucessos É um show comemorativo Aos nossos 50 anos De carreira Você está convidado A participar dessa comemoração Você que faz parte Também dessa história No dia 28 de janeiro Nós vamos estar em Buri Buri, estado de São Paulo Um show que tem o apoio Da prefeitura municipal Será na praça Trem das Onze E nós vamos comemorar Com todos vocês Os 102 anos da cidade Ah, no dia 2 No dia 2 de março Nós vamos estar em Piratuba No Hotel Tirolesa Vocês poderão fazer As suas reservas Passar o final de semana Com a gente E assistir um show Muito especial Que nós preparamos Para todos Ah, no dia 30 de março Nós vamos estar Em Barra Velha Olha Que cidade linda Um show patrocinado Também pela prefeitura municipal Onde nós vamos estar Cantando e dançando Com todos vocês No dia 3 e 17 de abril Nós vamos estar em Itar No Grande Suíte Family Resort No evento Alegria de Viver Você já poderá Se inscrever No dia 4 de abril Nós vamos estar em Olímpia Estado de São Paulo No evento Encontro de Corais É Do nosso querido amigo Juarez Do Dedo de Prosa No dia 10 de maio Nós vamos estar Em Machado Minas Gerais Nossa A cidade onde eu estudei Nós vamos estar Comemorando com vocês Os nossos 50 anos De carreira E no dia 11 também Nós vamos estar Em Varginha No Teatro Capitólio Comemorando com Todos os meus amigos Os nossos 50 anos De carreira Ah, são muitas histórias Para nós Revivemos juntos No dia 21 de agosto Nós vamos estar Em Caldas Novas É Nos apresentando No Hotel de Roma Ah, nós gostaríamos muito De levar esse show Até a sua cidade Para comemorar Junto com vocês Os nossos 50 anos De carreira Uma música que marcou Muito na minha vida Uma época difícil Cheia de preconceitos Discriminações Que me fizeram fazer Essa música Jovem como eu Sozinho E sem destino Sempre a caminhar Numa tarde de domingo Nessa cidade Eu notei chegar Todo mundo olhava Condenando as roupas Coloridas Do rapaz Mas ninguém sabia Que dentro do peito Havia muito amor e paz Na sua motocicleta Uma mochila e um violão Seu sorriso refletia Toda a pureza do seu coração Mas quem diria Que tanta alegria Em breve Chegaria ao fim Pois custou-lhe caro O privilégio De ser livre O tanto quanto que O cabeludo chegou O cabeludo chegou O cabeludo chegou E a cidade inteira Se apavorou O cabeludo chegou O cabeludo chegou O cabeludo chegou E a cidade inteira Se apavorou Isso foi verdade Aconteceu mesmo Uma história verídica Mas o tempo foi passando E o cabeludo foi se enamorando Linda como a madrugada Era a menina Sua namorada Sujo um lance diferente Uma serenada Frente a sua janela Pegou logo o seu violão E foi cantar em verso Seu amor por ela Até a lua enciumada E curiosa pra ouvir parou Mas alguém não compreendeu Os seus cabelos Os seus cabelos Nem o seu amor Sujo um lance diferente Gemidos e gritos Na multidão Viola no chão quebrado Sangue e gritos surgem De uma multidão O cabeludo morrer O cabeludo morrer O cabeludo morrer O cabeludo morrer A noite feia com o seu sangue escurecer O cabeludo morrer O cabeludo morrer O cabeludo morrer O cabeludo morrer A noite feia com o seu sangue escurecer O cabeludo morrer O cabeludo morrer O cabeludo morrer O cabeludo morrer E o seu sangue, nessa noite fria, se escureceu Puxa vida, essa música até me emociona Porque marcou muito na minha vida Num momento muito bonito, mas também muito difícil Nós tivemos que mudar muitas coisas Tivemos que enfrentar muitos preconceitos Condutas, maneiras de ser que tivemos que mudar E essa música faz parte dessa história E essa música mostra como pode ser trágico O final do preconceito entre as pessoas Isso aconteceu realmente E acontecia com a gente também Nossa, isso que me fez acompanhar essa música Mas vamos falar desse ano novo Nesse ano novo que nós estamos começando Nós estamos começando Um ano novo Livre de preconceitos Um ano mais feliz Que a gente aceite os diferentes e as diferenças É isso mesmo Dividindo com vocês tudo isso E uma maneira que a gente encontrou de dividir Essa alegria, essa esperança Essa grande oportunidade de um mundo novo Com vocês É revivendo os momentos mais bonitos Mais inesquecíveis que nós vivemos Com todos vocês Aqui na Rede Vida e Televisão Nessa história que nós escrevemos Que estamos escrevendo com todos vocês Então eu quero ir Para mais alguns momentos emocionantes Com todos vocês E daqui a pouquinho a gente volta Vamos lá, vamos lá É bonito, vale a pena assistir Quatro abraços e um café Apenas me desperté E ao mirar te recordé Que já todo o encontrei Tu mão e minha mão De tudo Escavamos juntos Ver o sol caer Vamos para a praia Para curar o alma Certa a pantalla Abre a medalla Todo o mar Caribe Vendo a tua cintura Tu la coqueteas Tu eres busca bulla E me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento 1, 2, 3 No quero separarme de ti Desde sequera um momento Não quero perder o tempo Tu sabes que te quiero amor E que no soy despadentos E que me gusta lento Ay, llévame despacio Que no hay prisa Vou deixar em minha camisa Uma luta de besos Que me lleve ao mesmo o céu Ay, perdete cimiendo Com malícia Lléname de tu sonrisa, coração Parto de tu corpo Lento Bailame lento Así con todo sentimiento Vencame, mina, no me deixe Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila comigo Y basta que ven salida el sol Coco, heart Heart and by you Something's looking better, baby Just pass it through No, 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 no And my fingers run the bill All of the times Touched down the brakes We're out again to fight Another man that made I get high Oh, 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 no This is what I should have said A feeling that I can't Outro No, 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 no No, 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 no Ah, Marcelo Del перек... Vamos fazer... Não se admire isso em dia Não se adivinhe se um dia um beijo a flor invadir A porta da sua casa tiveram um beijo e partir Fui ele que mandei um beijo que é pra matar meus desejos Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você Se um dia você lembrar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, meu pastor mesmo é que eu sei Se um dia você lembrar escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com prazer dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Se um dia você lembrar escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com prazer dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você Obrigado! 1, 2, 3 Oh yeah, I'll tell you something You'll understand when I say that's a thing I wanna hold your hand 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 Ooh, I need your love, man Yes, you'll know it's true Hope you'll need my love, man Just like I need you Hold me, love me Hold me, love me I ain't got nothing but love, man Eight days a week It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a dog But when I get home to you I saw the things that you do To make me feel alright Close your eyes and I miss you Tomorrow's I miss you Remember I always be true And that's why I'm awake I'm right home every day And I'll send all my love And to you When I was younger, so much younger than today Never needed anybody to help me anyway But now these days are gone But now these days are gone I'm not so self-assured Now I find my Gemini It opened up and lost She moved at seventeen You know what I mean You know what I'm in And the ways you look Was way beyond the path How could I dance with another Oh, when I saw the sound of love One, two, three One, three, three One, three, three Be a little Twist that charm Twist that charm Twist that charm Come on, I'm up when I'm up Baby, now Come on, baby Come on, work it on out You know we're just a little girl This little girl You know you do it so fine Do so fine Come on, twist a little closer now Twist that little closer Let me know that you're blind You know you're mine Shake it, take it, baby Now Nossa, que beleza, hein? Vamos cantar, então? Picho Grilo Artesão Ah, vamos lá, Zé Geraldo Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco Podem caçoar de mim, eu acho é pouco Eu não espero troco se comprofiado Rogo adeus até pra um inimigo declarado Tô nem aí se um ponte sai do trilho O mundo é pequeno para os pés de um andarilho Vem, vem com seu jabá, bom pra minha opinião Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão Sou um grão de areia num oceano tão grande Um seguidor de Cristo Luther King, John Lennon e Gandhi Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua De dia, amigo do sol De noite, namorado da lua Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco Podem caçoar de mim, eu acho é pouco Eu não espero troco se comprofiado Rogo adeus até pra um inimigo declarado Tô nem aí se um ponte sai do trilho O mundo é pequeno para os pés de um andarilho Vem, vem com seu jabá, bom pra minha opinião Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão Sou um grão de areia num oceano tão grande Um seguidor de Cristo Luther King, Lennon e Gandhi Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua De dia, amigo do sol De noite, namorado da lua Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua De dia, amigo do sol De noite, namorado da lua Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua De dia, amigo do sol De noite, namorado da lua Nessa estrada, não poderia ter companhia melhor do que Eduardo Araújo Vamos nessa, Billy Nelson Amorado da lua I'm from the sun and dawn Everything that I got With just what I've got on When the sun is dry In the texas sky I'll be working at the Caldeford Amorillo by morning Amorillo, I'll be here Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que de um grande amor ausente Pura feito de amante Corta a ilusão da gente I'm from the sun and dawn Everything that I got With just what I've got on E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Passado de volta Num semblante de mulher Amorillo by morning Amorillo by morning Amorillo by morning Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia e o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Lindo Mais uma vez Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizera mais folia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar pra gente Desafinado Meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol Seu olhar no sol poente Oh, que chique É o tempo E hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam Do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chamo a isso de utopia Eu a isso chamo Pai Não falei pra vocês? Não falei pra vocês? São momentos muito bonitos Momentos emocionantes Às vezes momentos alegres também, né? Irreverentes, né? Por que não dizer? Mas são momentos que vale a pena A gente curtir de novo E reviver Potencializadamente Potencializadamente Como é que é? Potencializadamente Potencializadamente Tudo de novo Mas agora eu quero ir Quero curtir mais uma vez Com vocês Os momentos também Do nosso show Que é um show muito bonito Muito alegre Muito emocionante Que eu gostaria muito De levar até a sua cidade Mas antes Eu vou até a nossa sala de vídeo Conversar Com esse produto Que é demais Mais, demais, 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 demais Dá até dó de vender Porque é um produto Que está fazendo o maior sucesso Nossa É um produto Que está dando Um resultado muito grande As pessoas estão contentes Com ele E nós gostaríamos De conversar Com todos vocês Sobre esse produto Tá bom? Daqui a pouquinho A gente volta, hein? Daqui a pouquinho Então pessoal Esse é o nosso novo show As flores estão voltando Voltando com Beatles Rolling Stones Jovem Guarda Tudo aquilo de bom Que a gente curtiu É um show muito bonito Muito alegre Muito emocionante Onde o pessoal canta E dança Durante todo o tempo É o nosso show Comemorativo aos 50 anos de carinho No dia 28 de janeiro Nós vamos estar em Buri Buri, estado de São Paulo Um show que tem o apoio Da prefeitura municipal Será na praça Trem das Onze E nós vamos comemorar Com todos vocês Os 102 anos da cidade Ah, no dia 2 No dia 2 de março Nós vamos estar em Piratuba No Hotel Tirolesa Vocês poderão fazer As suas reservas Passar o final de semana Com a gente E assistir um show Muito especial Que nós preparamos Para todos Ah, no dia 30 de março Nós vamos estar Em Barra Velha Olha, que cidade linda Um show patrocinado Também pela prefeitura municipal Onde nós vamos estar Cantando e dançando Com todos vocês No dia 3 e 17 de abril Nós vamos estar em Itar No grande suíte Family Resort No evento Alegria de Viver Você já poderá E se inscrever No dia 4 de abril Nós vamos estar em Olímpia Estado de São Paulo No evento Encontro de Corais É Do nosso querido amigo Juarez Do Dedo de Prosa No dia 10 de maio Nós vamos estar Em Machado Minas Gerais Nossa A cidade onde eu estudei Nós vamos estar Comemorando com vocês Os nossos 50 anos De carreira E no dia 11 também Nós vamos estar Em Varginha No Teatro Capitólio Comemorando com todos Os meus amigos Os nossos 50 anos De carreira Ah, são muitas histórias Para nós revivermos juntos No dia 21 de agosto Nós vamos estar Em Caldas Novas É Nos apresentando No Hotel de Roma Então Eu gostaria muito De convidá-los Para participarem Para comemorarem com a gente Os 50 anos de carreira Da qual vocês também Fazem parte O amor de cada dia Estamos de volta aqui Com o nosso programa Segundo Brito Família Com a banda Curtindo músicas Com a nossa querida banda Lá no Guilherme Davi Na bateria O Branco No Conta Baixo O nosso querido maestro Maurílio Cobel Nos teclados A Margarita A Clarissa Revivendo com vocês Momentos inesquecíveis Eu não poderia Deixar de também Agora Curtir um momento Inesquecível Uma composição linda Gente Que fala do amor Do sentimento Uma composição Da Violeta Parra Muito bonita Que eu gostaria De pedir para Margarita Cantar dessa vez Porque quando ela canta Essa música lá em casa Nossa É um momento De muita alegria E de muita emoção Tudo bem Margarita? Vamos E vamos Volver a los 17 Después de vivir un siglo É como descifrar signos Sin ser sabio e competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como um filho Frente a Deus Isso é o que eu sinto Eu En esse instante Fecundo Se vai enredando Enredando Como no muro A terra E vai brotando Brotando Como o mosquito A pedra Como o mosquito A pedra E sim É sim E sim Lo que pode O que pode O sentimento No o ha podido O saber Ni o mais recto O proceder Ni o mais amplio O pensamento Todo O no O lo cambia O momento O mal O condescendiente Nos aleja Dulcemente De maldades e violências Só o amor com sua ciência Nos torna tão inocentes Se vai enredando, enredando Como no muro da terra E vai brotando, brotando Como no mosquito da terra Como no mosquito da terra E sim, sim, sim De par em par a ventana Se abriu como por encanto E entrou o amor com sua manto Como uma tibia mañana Ao son de sua bella diana E sobrou dar o jazmín Peinando qual querubim Al cielo le puso aretes E meus anos, em 17 E os convirtiu a serafí Se vai enredando, enredando Como no muro da terra E vai brotando, brotando Como no mosquito da terra Como no mosquito da terra E sim, sim, sim E aí, sim, sim Ok Mais uma concorrente Estou perdido Você sabe que eu adoro a história De como que ela decorou essa música? Puxa vida, essa história Muito legal, muito legal Conta aí Essa é uma para relembrar, hein? Igual o que a gente está relembrando aqui É verdade Foi um grande amigo nosso O Giovanni O Giovanni, pois, é Ele falou para mim assim Compra um CD com a música Volver aos 17 É, porque a Margarita foi para o Chile E ele falou assim Compra um disco Dá um jeito de arrumar um disco Da Violeta Parra Aí eu não encontrei Revirei Santiago De cima para baixo De baixo para cima Não encontrei Aí encontrei a letra Num livro sobre as letras Da Violeta Parra E aí, na volta Eu falei assim Ah, quer saber Não trouxe o CD Mas eu vou aprender a cantar essa música No avião Ela vem decorando a letra Que é enorme Porque ela cantou só uma parte Essa música É enorme É um livro É quase um faroeste caboclo Versão chilena Aí, no dia do aniversário dele Eu falei assim Não trouxe o CD de presente Mas eu decorei a música Eu vou cantar para você Olha que bonito O presente que ela deu no dia do aniversário dele Ela falou Não consegui trazer o disco Mas eu vou cantar a música Que eu decorei Essa música para cantar para você É isso aí Que bacana Que presente Com a permissão da Edi, né? É Muito bonito Aliás, ela fala assim Essa música Onde chega o sentimento Não chega o saber Nem o mais amplo pensamento E nem o mais reto proceder O sentimento é como um mago condescendente Que muda tudo no instante E o sentimento de amor Com sua ciência, né? Nos afasta docemente De maldades e violências Docemente da maldade Da violência E nos torna puros Inocentes É Só o amor mesmo É O sentimento de amor É É De pureza original, né? O amor é um sentimento De pureza original Que até o mais feroz animal Sucube ao seu belo trilho Seu belo canto, né? Seu belo canto Liberta os prisioneiros Detém os peregrinos Ao velho Torna o menino E aos maus Puros E sinceros Ah, meu Deus do céu Palmas para a Violeta Paz Essa mulher Nossa Nossa Que ela já escreveu Que ela já compôs É uma coisa impressionante Gente, olha Nós estamos curtindo com vocês Os momentos mais bonitos Mais bonitos Mais emocionantes Do nosso programa E essa poesia Da Violeta Parra Talvez Prepare A todos nós Para curtimos mais uma vez Esses momentos maravilhosos Tá bom? Vamos curtir juntos Um pouco da nossa história Reviver e fortalecer E potencializar Essas emoções maravilhosas Que nós vivemos Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gilberto Toi, quand t'es milienne à trait Je sais jamais qui tu es Tu changes si souvent De visage et d'aspect Toi, quel que sois ton âge Et ton nom Tu es un ange Le démon Que pour moi tu prends Tour à tour Pour les visages De l'amour She may be the face I can't forget A trace of pleasure Or regret Maybe my treasure Or the price I have to pay She may be the song That some will see Maybe the chill That all turn breeze And beyond The front things And in a measure Of a day A grande obra Do Charal Zavou Inesquecível E o tema Começou em francês Chamado Tour à visage De l'amour Depois Foi traduzido Para o inglês She E o tema Des alides Je vais Moi je suis le feu Qui grandit ou qui meurt Je suis la force Qui végie ou qui pleure La vie La bohème Moi je pourrais défier Le ciel et l'enfer Je pourrais dompter La terre et la mer Et réinventer La jeunesse Toi viens fais de moi Ce que tu veux Un homme heureux Malheureux Un mot de toi Je suis poussière Je suis Dieu Toi sur mon espoir Toi sur mon destin C'est l'heure de mes lendemains Mon âme Sans secours Les visages M'amour C'est l'heure de mes 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 O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi arrasando Nosso querer Da onde fora Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofrestes O meu desejo Fia que vim Para melhor Sem ensaio Sem nada A gente fez Uma riqueza Assim Que viveu junto Não pode nunca viver só Não, 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 não Ah, tem mal Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Tem, ah, ah Tem, ah, tem mal E viveu junto Não pode nunca viver só Não pode nunca viver Ah, tem mal Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me vem achar ruim Você me conheceu assim Diga agora Foi assim que você ganhou Foi assim Você sabe muito bem Foi uma louca assim, amei também Diga agora Pra que alguém não foi quem me deu Ah, tem mal E viveu junto Não pode nunca viver só Não, não, não Ah, tem mal Mas o porquê você não vai ter coisa melhor Ah, tem mal Tem, ah, tem mal E viveu junto Não pode nunca viver só Não, 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 não Ah, tem mal Mas o porquê você não vai ter coisa melhor Não, 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 não Não me vem achar ruim Que você me conheceu assim Diga agora Foi assim que você amou Você sabe muito bem Mesmo louco assim amei também Diga agora Será que alguém não foi quem mudou? E ali é como papelão não não Bravo, Miliano, muito bom Caique Alexandre Seu Horacín Rezanhão com o Alessandro e o Silvio Preto E aí, tá 공a junto Participação especial aqui do Chico E aí, Chico Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor Deixe que eu finjo que acredito no seu coração Ponte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Deixe que eu sou um sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Faço seu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Esse do brilho É, mas que gostoso Bom demais Tá bonito isso aí, hein? Olha que arras bonito Esse moracinho Esse foi a rosto, hein? É O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração Essa paixão Esse sufoco Descompassado Lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado Louco, alucinado Sentindo o cheiro dela Treino da boa Demais Já encadeçando Rezenhão, velho Rezenhão Vez em quando Vez em quando Ela faz amor Comigo Quando eu quero Um ombro amigo Ela vem me procurar De repente Ela some da cidade Fico doido de saudade Sem saber onde ela tá Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz o meu amor Nem sequer a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume Ou vai embora Não vai dar certo O nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Estou cansado de viver Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume Ou vai embora Não vai dar certo O nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Eita moda Eu quero render homenagem A todos esses artistas maravilhosos Que são considerados Da terceira idade Eu não sei se tem Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima Décima idade Toda a idade Toda a idade Ela Ela tem o seu brilho Sabe Os anos dourados Pode ser Qualquer época Basta a gente Seguir a voz do coração Aquilo que a gente Traz no fundo Da nossa alma No fundo do nosso coração Quando a gente Dá o melhor da gente A gente não tem idade A gente se torna jovem Se torna criança Principalmente quando a gente ama Então eu quero terminar O nosso programa de hoje Cantando uma música Que é uma composição do Marcio Franco Que faz parte também Dessa idade Que está no esplendor Da sua carreira Da sua criatividade Que eu gostaria Através dele Homenejar todos os cantores Todos os artistas E todo esse público maravilhoso Da terceira idade Porque fala de fé E felicidade Começa com fé Uma música que eu tive O prazer de gravar Com a participação Inclusive Do autor Que é o Marcio Franco Feliz é idade É Te aquece o calor E você não vê Te queima o amor Mas você não vê Mas se estás com Deus Se estás entregue A vela se apaga Mas a chama segue Agora Felicidade Começa com fé Depois que tudo Depois que tudo acabou Felicidade É o que Deus quiser Eu fecho os olhos e vou Lá Aonde é o céu O céu onde fica O céu é aqui Pra quem acredita Pra quem acredita Um beijo Um beijo carinhoso a todos Tudo bom Que sejam sempre com Deus Tchau